Oi, Juca. Seu filho? Emma é a sua filha. Você tem 50 reais aí? O quê? Preciso pra pagar o táxi. Pronto. Pega aí pra mim. Hoje eu volto, viu? Ei? O que isso tá escrito aí, hein? Será que dá alguma pista onde essa mulher tá? Isso aí é em Los Angeles. É, Juca, então não tem jeito. Você vai ter que ficar com a menina. Tá. Juca é um pai solteiro capaz de tudo. Tudo pela sua filha. Eu vou te dar um bom emprego de dublê para viver aqui, nos Estados Unidos, com Tui-ha. Meu pai é o dublê mais corajoso do mundo. De menos de cruz, na cabeça rápida. Um dia ele vai me ver pular lá do alto. Não há queda, Felipe, que impeça o meu amuleto de te trazer de volta a vida. É um susto em quem tá distraída! Até que algo inusitado acontece. Pai! Mamãe tá vindo! A mamãe tá vindo! Emma? Mamãe? Você viu? Você disse que minha mãe não existia. Ela está aqui. Não pensa que essa sua visitinha vai mudar alguma coisa, tá legal? É sua mãe. Eu acho que você perdeu esse título o dia que você abandonou ela comigo e nunca mais apareceu. Uma grande história sobre as pequenas coisas da vida. Leandro Hassum em Não se Aceitam Devoluções. Qual o seu nome, por favor? Ah, é Juca. Tudo bem, Sr. Junkie. Não, Junkie não. Junkie não. Junkie não. Junkie não. Junkie não, Junkie não. Tá ruim pra nós, hein? Vou lá no negócio. E o senhor já vou pedir uma missa, que não dura. 31 de maio nos cinemas.